O Clássico das duas maiores torcidas do Brasil aqui no Pacaembu em São Paulo Corinthians o campeão da Libertadores contra o Flamengo Ambos buscando pontos para ficarem tranquilos na classificação Um abraço do Tite, grande público Afinal esse Corinthians pensa no campeonato mundial e tem o carinho da sua imensa torcida Não é diferente com o Flamengo, por onde vai? Arrasta a sua apaixonada e enorme torcida Jogo das duas maiores torcidas do Brasil Vamos às escalações aqui no Pacaembu O time do Corinthians com alguns desfalques importantes Vai a campo com o Cássio número 12 A defesa tem Alessandro número 2 Wallace 4, Paulo André número 13 E Fábio Santos número meia dúzia Os dois volantes do Corinthians são Ralph número 5 e Guilherme número 35 Os dois meias do timão, Edenilson 21 e Douglas número 10 E num ataque, Romarinho número 31 e Emerson Depois de cinco jogos de suspensão, de volta ao time dirigido pelo técnico Tite Tá sempre com aquela camisa preta no comando do time do Corinthians Ou então com a riscadinha É uma tradição do Adenor Bach e o Tite O clube de regatas do Flamengo vai a campo com a seguinte formação Dorival Mestre do time do time de novo Felipe número 1 Wellington Silva número 25 A tupa de zaga é novinha em folha hoje Wellington número 3 E Renato Santos que estreia número 83 Na lateral esquerda Magal número 21 Meio de campo do Flamengo tem os seguintes jogadores Amaral número 40 Centralizado o Ibson número 7 à direita O Amaral com a 40 E mais à esquerda o Renato número 11 Aí nós temos Del Moura número 2 E Kleber Santana 88 Como meias Pra que eles encostem no ataque Que hoje tem de ofício O Wagner Love Que veste a camisa número 99 O técnico é o Dorival Júnior De novo mexendo no time do Flamengo Algumas mudanças por necessidade Outras porque ele quis Vamos confirmar o quinteto de arbitragem Apita o jogo Fabrício Neves Correia Tatiana de Freitas E Marcelo Barisson como assistentes Na linha de fundo Antônio de Moraes E o Leandro Júnior Hermes Este o quinteto de arbitragem Para o jogo desta noite O repórter Léo Bianchi Está acompanhando tudo do Corinthians Nós estamos mostrando ele aí O Sheik está de volta Léo Bianchi, boa noite Boa noite Luiz Roberto Amigo ligado na Globo É isso mesmo Ele que tinha que cumprir 6 jogos Hoje o Corinthians conseguiu no STJD Redução da pena Por isso ele está em campo O técnico Tite tem uma meta O Corinthians conseguir 45 pontos Para de vez escapar da zona de rebaixamento Para isso faltam duas vitórias Hoje contra Português O quanto antes o Corinthians conseguir E aí começa a pensar apenas no Mundial Vamos com as informações do Flamengo Com o André Galindo Perdão Léo Bianchi Te atropelei aqui André Galindo tem as informações Fazer o seguinte Galindo O jogo vai começar Assim que a bola sair na linha de fundo Você traz o seu principal destaque Do clube de regatas do Flamengo Valeu Léo Bianchi As primeiras informações do Corinthians Chegou a ameaçar uma chuvinha aqui em São Paulo Depois de um dia Que a temperatura bateu nos 34 graus O Corinthians vai ficando aí à direita do seu televisor O Flamengo à esquerda Com seus uniformes tradicionais Corinthians e Flamengo Vestindo o uniforme número 1 hoje Você viu a concentração do Léo Moura Do Fábio Santos Jogadores concentrados antes de a bola rolar Diga Um minuto de silêncio Homenagem a José Mouradian Conselheiro vitalício do Corinthians Que faleceu essa semana Homenagem a José Mouradian E o seu vitalício do Corinthians Autoriza Fabrício Corrêa Olha lá rolando pela 29ª rodada do Brasileirão No clássico das duas maiores torcidas do Brasil A partir de agora pra você Ligado na Globo em todo o Brasil Daqui a pouco eu vou dar uma passada pelos resultados Fluminense ganhou do Bahia Jogando em Salvador Chega a 65 pontos E vai voando na liderança do campeonato Aí Fábio Santos Esse é o Douglas Tentou aquele calcanhar pro Emerson Chegou o Wellington Que tá voltando ao time do Flamengo Olha lá foi parar nas mãos do Cássio Lá do outro lado Eu tô aqui com o Júnior Com o Renato Marcília Com o André Galindo E vou mantendo contato com eles Na medida do possível aqui Bola tocada na esquerda Quem recebe é o Edenilson Tentou o domínio Wellington Silva chegou com ele Lateral que favorece o time Do Corinthians ali pela esquerda Fábio Santos na cobrança para o Douglas Postou o Renato na marcação Pressionou Era o Amaral que estava na marcação O Ibsen tocou por último A bola vai saindo em lateral De novo pro Corinthians Ali do lado esquerdo Vai lá o Fábio Santos na cobrança Fez um arremesso Fez um arremesso meio esquisito Ali na frente do Dorival Júnior Que ficou de braços cruzados Aí vai chegando o Paulo André Para de cabeça Bola sobra com o Renato Renato domina Tenta fazer o giro Encostou o Guilherme na marcação E o jogo lá na esquerda Para o Magal Magal é reserva do Ramon Ramon está emprestado Pelo Corinthians ao Flamengo E nesse empreste Um acordo de que ele não enfrentaria O Corinthians Quando os confrontos acontecessem Aí você viu o trabalho Lá na esquerda do Léo Moura Falta marcada do Alessandro Sobre ele Aí está o Leonardo Moura Com seu peteado moicano Dizendo que não dá muito trabalho Já se acostumou O capitão do Flamengo Wellington Silva Mais atrás pro Wellington Faz o levantamento Chegou o Kleber Santana Acabou perdendo A recuperação lá atrás Foi do Fábio Santos Justo está parando o jogo Marcando a falta Que favorece o Corinthians Sobre o Ralf O Ralf também usa esse cabelo É um outro tipo de moicano Esse aí Usa a lateral raspada Bom André Galindo Flamengo no jogo Com muitas modificações Hein Galindo? Boa noite Você já explicou uma delas Luiz O fato de o Ramon Não poder jogar Porque ainda tem vínculos Com o Corinthians O técnico do Urival Júnior Está comandando o Flamengo Pelo décimo nono jogo E só repetiu a escalação Uma vez Dois jogadores de marcação Ele não pôde utilizar hoje Depois da jogada do Tom Clunes Olha para o Magal Lá na ponta esquerda Vai chegando na marcação Wallace Wallace e Magal A falta cometida Do Magal Sobre o Wallace E o Galindo Completa então As informações do Flamengo Galindo O zagueiro chileno Gonzales E o volante de marcação O Cáceres Eles estão se vindo Às suas seleções Atuando nas eliminatórias E por isso Não estão à disposição Do Dorival Júnior Comecinho de jogo No estádio do Pacaembu Em São Paulo Essa é a 29ª rodada O Brasileirão arranca Para as últimas 10 rodadas A partir do próximo fim de semana Estarão faltando 9 rodadas Para o encerramento Do Campeonato Brasileiro Aí o Douglas Chegou o Amaral Para fazer o corte A bola vai saindo Lateral para o Corinthians Alessandro Chegar lá para fazer a cobrança Tocando no Romarinho Tentou uma jogada de efeito A bola saiu em lateral Júnior Maestro Júnior Como era chamada Nos tempos em que brilhava Pelos gramados do mundo Sua expectativa Para Flamengo e Corinthians Que é sempre um jogo Diferente e especial Júnior Boa noite Luiz Boa noite a você Boa noite a todos A verdade é que o Corinthians Tem Não é você Douglas Tentou a devolução Mas chegando O Aliton Silva Aposta de bola do Flamengo Completando Júnior O Corinthians tem uma vantagem Muito grande em relação Ao Flamengo Que é uma forma de jogar Que independente De quem esteja ou não A equipe consegue manter Essa é a grande dificuldade O Flamengo Com esses desfalques E a gente vê que De repente o Dorival Optou por uma escalação Um pouco mais cautelosa Deixando novamente O Vagnelov Sozinho lá na frente Vai precisar que o pessoal Do meio encoste nele Senão vai ter muito problema Para principalmente finalizar O Corinthians Que vai chegando a 40 pontos Vai ficando a 5 pontos Da meta Estabelecida Que é um número Para se livrar Do rebaixamento Que é o mesmo número Que o Flamengo busca Nesse campeonato brasileiro O Flamengo por sua vez Vai chegando a 36 Com o empate Aqui no Pacaembu Você vê o Emerson Se movimentando Lá na área Quem chega É o Douglas Tocando essa bola Tocando essa bola curtinha Para o Fábio Santos Fábio Santos Pressionando Tocando essa bola Tocando essa bola Escalado na primeira divisão É o oitavo jogo Enfim É nesse processo De renovação Que nessa rodada Por sinal Só um FIFA Está sendo escalado Todos os árbitros Também chamados Escalão intermediário Segundo escalão Como queiro Num risco calculado Porque nós estamos Entrando na fase Difícil do campeonato É, muitos deles Escalados Nas eliminatórias Sul-americanas Teremos rodada Neste Daqui para o próximo Meio de semana Das eliminatórias Sul-americanas Veja o trabalho Aí do Ibson Protege Tocando mais atrás Do Amaral Amaral de novo No Ibson Aí ele trabalha Com o Renato O Wellington Silva Chega na marcação Ali Com camisa 21 O Edenilson A gente segue jogando No seu esquema padrão Com aquela linha De três meias Atrás do atacante É, isso aí Luiz Quer dizer, independente Dos nomes O esquema é sempre o mesmo Agora tocada Para o Kleber Santana Kleber Santana Agitando na direita O Wellington O Wellington recebe Trabalha mais atrás No Amaral Amaral para o Ibson O Flamengo valorizando A posse de bola Aí quem recebe É o Renato Abril Do lado esquerdo Ele chuta muito forte O Renato tentou Virar o jogo na direita Faz o levantamento Chega ali o Kleber Santana Ele tentou amaciar A parar Dominar com a cabeça Mas não foi feliz não A bola vai saindo Em lateral Que favorece o time Do Corinthians São os primeiros movimentos Da rodada para você Já já os resultados Importantes Foram Cinco jogos Às 19h30 Todos com resultados Definitivos E outros três Acontecendo agora Às 10h da noite Pelo horário de Brasília Kleber Santana Marcado pelo Ralf Do lado esquerdo O Magal Se o movimento O Kleber Santana Prefere Virar o corpo Trabalhado lá direito Com o Ibson Ibson tirou o Douglas Trabalhou do lado esquerdo Agora para o Magal Magal marcado pelo Alessandro Aí o Magal Toca mais atrás No Ibson Tentou a devolução Para o Magal Nem para o Leo Moura Nem para o Magal O Wallace tranquilo Está jogando com o Emerson Aí está de volta O Sheik Definitivamente Na história do Corinthians Com os dois gols Na final da Libertadores E com atuações Memoráveis Contra o Vasco Contra o Santos E contra o Boca Aí está o Emerson Sheik Atual Tricampeão do Brasil Isso é para poucos De forma consecutiva Por times diferentes Flamengo Fluminense E o Corinthians Olha o Wallace Na cobrança O Brasil inteiro Ligado nas emoções Do Brasileirão 2012 A Caimbo O Corinthians E Flamengo 0 a 0 Chegamos a 8 minutos Do primeiro tempo Doblos tocando de cabeça Buscando o Emerson Bola volta no meio Guilherme O Wellington Silva Tira dali Bola volta no Romarinho Romarinho protege Aí trabalha mais atrás Ali no Ralf Jogou na esquerda Para o Fábio Santos Devolução no Romarinho Romarinho protege Domina Engana bem o Wellington Silva Aí vem o Romarinho Chegou para fazer o corte O Renato Está estreando Com a camisa 83 Do Flamengo Depois de fazer Uma Série B Monumental Jogou 26 partidas Na Série B E não tomou Nenhum cartão amarelo Pelo Havaí Estreante esta Esta noite Aqui no Pacaembu Pelo Flamengo Aí o Paulo André Tocando essa bola Na esquerda Ali para o Fábio Santos O Ibsen cortou Mas a bola ficou no Ralf Ralf domina Fábio Santos ficou caído Ralf tentou virar o jogo Chegou lá do outro lado O Edenilson A bola voltou no meio O Guilherme Aí Emerson Emerson domina Busca jogada individual No seu estilo Sempre um estilo Aquerrido que chama atenção Pela disposição física Mas Ibsen aparece Para fazer o corte Trabalhando com o zagueiro Wellington Agora voltou no Wellington Silva Vai sobrar com o Ralf Ralf tentou de novo Para o Emerson Emerson para o Romarinho Wellington Silva faz o corte O jogo aumenta de voltagem No Pacaembu Ibsen tentou levantar Para o Leomura Alessandro chega rasgando Chega Renato Santos Tira de cabeça A bola fica ali Com o Kleber Santana Toca no Amaral O Ola se corta Mas a bola volta de novo No Renato Santos Já está claro Aí que ele marca Do lado direito Da defesa O Wellington que normalmente Joga nessa função Está jogando do lado esquerdo Ou seja Antigamente era zagueiro central E o quarto zagueiro Bola com o Alessandro Alessandro para o Edenilson Está no chão Justo está parando o jogo E marcando falta Que favorece o time do Corinthians O jogo deu uma esquentada De repente Júlio Luiz Eu acho que é pela força Da marcação do Corinthians O Flamengo está procurando Fazer da mesma forma Não dando liberdade Para os homens de meio E principalmente Aqueles que dá Da criatividade Por isso que o jogo Realmente tomou um ritmo Bastante acelerado E o bando de loucos Não para de cantar Um só instante Cinco faltas cometidas Pelo Flamengo Apenas uma Pelo Corinthians Tocito do Flamengo Também grande número Presente aqui no Pacaembu Como sempre acontece Em qualquer canto Desse país Olha o Douglas Para fazer a cobrança Olha Guilherme Paulo André Emerson Sheik O Ralf vai sempre Na segunda trave E vem o levantamento Olha o Paulo André Sumiu para fazer O corte de Wellington Agora voltou No Alessandro Vai lá Felipe De soco Está parado o jogo Justo está marcando Uma falta Não está marcando Um impedimento Perdão Marcou impedimento Na jogada Bola levantada Para a área Veja só Como dois jogadores Lá ficaram Por isso o assistente Marcou impedimento Só que quem vai Na jogada É o Romarim Que não estava Em posição irregular Vamos dar uma confirmada Nos resultados Da rodada Para você 29ª rodada Jogos com resultados Definitivos Placar final Santos 2 a 0 Em cima do Botafogo No Engenhão Praticamente Sepultando as possibilidades Do Botafogo De sonhar com a Libertadores Cruzeiro 2 a 0 Na portuguesa Enfim o time Conseguiu a vitória O Cruzeiro Dá uma respirada A Ponte Preta Vira para cima Do Náutico E vence Por 2 a 1 Quando chega A 37 pontos Também dá uma respirada Legal em relação Ao rebaixamento Figueirense fez 3 a 1 No Atlético Goianiense Os dois Continuam Nas últimas posições Mas o Goianiense Virtualmente Rebaixado Com 20 pontos E na Arena De Pituassu Bahia 0 Fluminense 2 Bruno e Rafael Sobes O Fluminense Estabelece A melhor campanha Na era dos pontos Corridos Até aqui Vasco e São Paulo Começou a golinha 0 a 0 E outro jogão Muito importante Que envolve o título E a Libertadores E o Internacional E o Atlético Mineiro Sem o Ronaldinho Punido ontem Pelo Tribunal Com uma partida De suspensão Wellington Silva Tentou o cruzamento Fábio Santos Tirando Chegou para completar A jogada do Ralf Aí Wellington Silva Tentou mais atrás No Kleber Santana Veja Romarinho É o comprometimento De marcação Do time do Corinthians Chamado por muitos Como o mais argentino O time brasileiro Bora tocada Para o Magal Do lado esquerdo Love se movimenta Leal Moura Também se aproxima Magal tentou A jogada individual Tentou o cruzamento Agora bateu No Edenilson E na sequência O Guilherme Domina para o Corinthians Tentou a jogada Para o Edenilson Tem uns que veio Do Caxias É um meia ofensivo Tem velocidade Tem mobilidade Tá jogando aí No time do Corinthians Hoje como titular O Danilo Iria sair jogando Mas se machucou No trem do Danilo Um dos titulares Do Corinthians Aí você vê o Ralf O Paulinho Tá na seleção Né Seleção que joga Amanhã Três e meia Da tarde Brasil e Iraque Mostra ao vivo Pra você Com o Galvão O Casagrande O Arnaldo E o Paulinho Luiz Sem dúvida É um dos jogadores Mais importantes Da equipe Do Corinthians Da você Alessandro Se manda a perna Direito O Alessandro Tentou o cruzamento Chegou ajudando O Leonardo Moura Agora vai sobrar Com o Wellington Ganhou O Edenilson Sobrou no Alessandro Cruzamento Buscando o Emerson Shake O Alessandro O Alisson O Alisson Falava do Paulinho Por que Paulinho É aquele Que desarma Arma E finaliza Sem dúvida Juntamente com o Fred Com o Juninho Pernambucano É um dos melhores jogadores Do que do campeonato brasileiro Desse ano E agora o Alessandro Com o Barisson Deu a impressão Que eles estavam Combinando um duelo Eles ficaram Nariz a nariz Os dois ali Terminou Uma troca de abraço Luiz Melhor assim Né Renato Aí você viu O Renato Santos Logo que ainda Não tocou na bola O Wallace Quando ele cabeça Para o Cássio Diga O Julinho Falou agora Sobre o Paulinho O Paulinho Que renovou O contrato Com o Corinthians Até 2015 O Corinthians Na verdade Pagou Uma parte Do contrato Dos direitos Federativos Que pertenciam A dois grupos Portanto O Paulinho Tem contrato Com o Corinthians Até dia 31 de junho De 2015 Em caso De uma possível Negociação Futuro O Corinthians Embolsa Todo o dinheiro Da transação Mas aqueles amigos Italianos E o Leal Bianchi Continuam dizendo Que no fim do ano O Inter de Milão Virá com tudo Para levar o Paulinho A janela de janeiro Vai precisar De muito prego Para o Corinthians Fechar Luiz Edenilson Recebeu Tentou para o Sheik Devolve para o Edenilson Ajeitando mais atrás Para o Sheik Domina o Emerson Outra vez No Edenilson Douglas vai para o Sheik Para a boca do gol Cruzamento Douglas de cabeça E a bola vai à esquerda No gol do Flamengo O Globo A gente se liga em você Como disse o Junior O Corinthians vai ter que fechar A janela com muito prego Parafuso Tudo que tiver direito Bota aquela ripa Um prego para todos os lados É porque o Paulinho É porque o Paulinho É o típico do jogador Luiz Que se adapta perfeitamente Ao futebol europeu Do seu dinamismo Da sua técnica Principalmente O seu centro Seu senso tático Aí Edenilson Apertou o Leonardo Do Moura levou a melhora Renato Toca para o Leo Moura O Leo Moura tem o Magal se movimentando Pelo meio Ele vira o jogo no meio Mas muito alto para o Ibsen E curta demais para o Marinton Silva O Romarinho para o Fábio Santos Aí Ralf Isso é a famosa chamar a falta Do Ralf Ele vê que fica difícil O adversário está chegando No caso o Kleber Santana Dá uma freadinha O adversário atropela E faz a falta A grande família Amanhã Depois De Avenida Brasil Fábio Santos Protege ali do lado esquerdo Jogando para o Douglas Estive aqui na primeira rodada Do campeonato O Douglas Com uma barriguinha Que era bem visível Assim parecida com a minha Mas agora não Está fininho É o Corinthians A todo vapor Se preparando para o Mundial No fim do ano no Japão E a gol mostrando Claro O Mundial do Japão para você Passa atrações Corinthians E Chelsea Campeão da Libertadores E o campeão da Champions League Da Liga dos Campeões da Europa Edenilson Recebe ali pela direita Encosta na marcação Magal Olha a bolinha Magal conseguiu Põe a bola para o Alessandro Na linha de fundo Encosta na marcação Leonardo Moura Está marcado o escambeio E tem gol acontecendo É gol de artilheiro Luiz Fabiano Abra o placar Em São Januário Para o São Paulo 1 para o São Paulo 0 para o Vasco O jogo Um confronto De postulantes Abra a vaga na Taça Libertadores da América Do próximo ano Confronto direto Aí Douglas Para fazer a cobrança Do escanteio Para o Corinthians Primeira trave É o Guilherme Levantamento Chegou para fazer o corte O Cleber Santana E agora O Juiz está matando a falta Do Alessandro Em cima do Léo Moura E ele faz uma reclamação Um gesto muito forte Ali Mas o Juiz resolveu Não puni-lo não Reservas à disposição Dos técnicos Aí como ele usa o braço Nas costas do Léo Moura São estes os reservas À disposição Do Corinthians Do técnico Tite Danilo Fernandes Número 22 Guilherme Andrade 26 O Hélder 18 O Anderson Palga Campeão Mundial De 2002 Número 15 Giovani Chiquinho E o Chinês Número 200 É o Zizal Lá no banco Magal Domina pela esquerda Bola volta Sobra no Renato Renato protege E no jogo na direita Para o Wellington Silva Wellington Silva domina Traz bem a jogada pelo meio Tocando mais atrás Para o Renato Clareou para o pé esquerdo Bateu bonito Para o gol Jogou sobre o gol Do Corinthians A gente viu que o Zizal Está com a camisa 200 Enquanto você vê a repetição Do chute do Renato Olha a curva que a bola faz Lá do externo do pé É por conta de uma homenagem A enorme colônia chinesa No Brasil É isso Léo Bianchi Exatamente Homenagem Aos 200 anos Da imigração chinesa No Brasil É isso Jogadores à disposição Do Flamengo No banco de reservas Enquanto o Guilherme Vai sendo atendido ali Pelos homens Do departamento médico Do Corinthians Paulo Vítor 27 Frauxes Que virou reserva 29 Potinelli 18 Adrian 37 Liedson que virou reserva 31 Hernani 22 E Wellington Bruno Número 9 Mas é um meia Inclusive jogou Na última partida Veste a 9 Mas é um meia Veio lá do Ipatinga Sinal entrou Entrou bem No time do Flamengo Wagner Lova Não botou o pé Na bola ainda Não deu um toquezinho Não deu um toquezinho Mas isso é em função Do esquema que é montado Como a marcação do Corinthians É muito forte Quer dizer Ficam os zagueiros daqui Jogando aquela bola longa Para ele Aí É complicado Vai subindo lá o Romarinho De cabeça para o Sheik O Hélio está marcando Ele recuperação O Hélio está voltando de contusão Está um tempão Sem jogar Magal Trabalha com o Renato Renato protege Do lado esquerdo Passou o Magal Renato procurou a melhor jogada Ficou difícil aí Tentou arrumar o lateral E conseguiu Juntou da sua experiência De 34 anos O Renato Que também jogou no Corinthians Teve um momento muito bom Por sinal Com a camisa do Corinthians O Renato Esse é o chará dele O Renato Santos Estreia antes da noite Para o Love E a Tatiana está marcando Impedimento Do ataque do Flamengo O impedimento Do Wagner Love Globo A gente se liga em você Vivo Aqui a qualidade Vai onde você for Vai amaral Ela vai saindo É lateral Que favorece O time do Corinthians E hoje Depois do Futebol As emoções De Gabriela O sinal Quentíssimas As emoções De Gabriela Lipson Tentou para o Love Melhor para o Ralph Protege Protege Fica em situação Vida para o Alessandro Alessandro O Flamengo O Flamengo dominar, pra que ele possa tentar ter a iniciativa de tomar. Senão vai ficar complicado pra ele também roubar essa bola dele. Quase o risco do Amarelo pela sequência de falta, não pela violência que não acontece. Já décima falta do Flamengo, contra T3 do Corinthians até agora. Douglas pra fazer a cobrança da falta. Paulo André se movimenta lá no meio. Vai também o Guilherme, veja o levantamento. Sumiu pra fazer o corte, o Wellington. Kleber Santana foi quem tocou. A bola vai pela linha de fundo, escanteio que favorece o time do Corinthians. Lá o Douglas pra fazer a cobrança, o segundo escanteio pro Corinthians do jogo. Você vê mais uma vez ali o Paulo André marcado pelo Wellington. O André que é bom na jogada pelo Alta, sempre conseguindo chegar nas bolas o Paulo André. O Wallace, o zagueiro também vai. Aí vem o levantamento, o Douglas vai subindo, Paulo André de cabeça, Felipe joga pra escanteio. O Paulo André tem que ter mobilidade, ele se movimenta muitas vezes, mesmo acompanhado de perto, ele consegue se livrar da marcação pra conseguir a cabeçada. Só do Flamengo que ele errou, né? Cabeçou muito no chão. Douglas, olha o desfio na primeira trave do Guilherme. E a bola vai pela linha de fundo. Do Lobo, a gente se liga em você. Novo gol, o melhor gol que você já viu. Daqui a pouco tem show do intervalo pra você, tem os gols de toda essa rodada empolgante do Campeonato Brasileiro. Como, por exemplo, os da vitória do Fluminense sobre o Bahia. O Fluminense chega a 19 vitórias. Perdeu só duas. Líder com 65 pontos. Vagnerloff com o Guilherme. O Guilherme fica sentindo ali, mas já se levantou. Tá tudo bem com o Guilherme. Lateral cobrado pelo Flamengo. Kleber Santana. Toca mais atrás do Renato. Renato protege. Pelo jogo na zaga central, buscando o Renato Santos. Adianta essa bola pro Ibsen. Ibsen domina. Renato orientando muito o Wellington hoje. Bola tocada pro Amaral. Boa bola na esquerda pra Magal. Magal domina. Alessandro na marcação. Ele tentou o drible, trouxe pro pé direito. Arromou pro Ibsen. Tentou a devolução pro Magal. O Magal no meio do caminho. Teve encontrão com o Alessandro, mas caiu. Tava difícil pra chegar. Acabou caindo ali pra tentar a marcação de um pênalti. Ibsen. De novo no Amaral. Amaral no Ibsen. Ibsen vira o jogo na direita meio na fogueira ali, buscando o Wellington Silva. Ele e o Romarinho. Romarinho protege. Saiu com bola e tudo pela linha de lado. Lateral, portanto, pro Flamengo. Fim de semana. De campeonato mundial de Fórmula 1 na Globo. De sexta pra sábado, duas da manhã. De sábado pra domingo, três da manhã. Logo depois do UFC Brasil. Depois do UFC combate o grande prêmio da Coreia. Só quatro pontos separando Alonso de Vettel. A luta pelo título mais empolgante, talvez de todos os tempos da Fórmula 1. Ainda outros dois pilotos na briga pelo título. E no dia 25 de novembro, o grande prêmio da Brasil de Fórmula 1 fechando a temporada. Que tem tudo pra ser a grande decisão. Lá da Santana. Léo Moura tentou pro Love. De medida. Chega bem o Wallace. Mais o corte. Tentou a jogada pro Edenilson. Edenilson. Tentou um chapéu no Renato. Mas o Renato tocou pro Douglas. Chegou bem o Renato Santos. Faz o corte. A bola volta e sobra no Léo Moura. Espirrada. O Romarinho pressiona. Consegue tocar essa bola pro Emerson. Emerson tem o Romarinho se movimentando. Tentou o drible. Demorou pra tocar. É nesse sistema que todo mundo troca de posição. O Douglas saiu disparado lá pra ponta direita. Aí a bola não anda, né? Bola tocada em profundidade do Renato pro Love. Love protege. Vai pra cima da marcação. O Wagner fez o drible. Trouxe pro pé direito. Tentou a bola no meio pro Cleber Santana. Passou por todo mundo e vai sobrar com o Fábio Santos. Esse é o problema, Luiz. Que ele chega na bola e depois não tem um companheiro. Tem que esperar o companheiro voltar até chegar, né? Pra poder ele finalizar. Ele tá jogando realmente muito solitário ali na frente. Amanhã, três e meia da tarde. Brasil e Iraque. Direto da Suécia. Três e meia da tarde. A Globo mostra ao vivo pra você mais um amistoso internacional da nossa seleção. Ele vai punir o Renato Santos. Não, não. Perdão. Puniu o Amaral. Foi o Amaral. O Renato reclamou um pouquinho. Falei, acho que ele vai punir o Renato que passou a Série B inteira sem tomar o cartão. Mas o cartão foi pro Amaral pela falta, evidentemente. Tava pendurado, Luiz, e não joga contra o Cruzeiro na próxima rodada, no Rio de Janeiro. Falei três, quatro minutos atrás que ia sobrar o cartão pro Amaral pela sequência de falta. Não deu outra. Não foi violento, não foi desleal, não foi nada. Uma falta comum. Mas, reiteradamente, o jogador que infringe a lei tem que ser punido. Amaral, portanto, não enfrenta o Cruzeiro no próximo sábado no Engenhão. Olha lá, Douglas, pra fazer a cobrança da falta. Já 26 minutos do primeiro tempo. O Emerson continua se movimentando ali pelo meio. Guilherme também vai pra grande área. Vem o levantamento do Douglas. Na segunda trave, o corte é o Amaral completa. O Elton cortou, porque o Elton acompanhava o Paulo André. É a função dele. Está jogando o Flamengo com velocidade. De nove pra Renato. Renato tem o Magal passando na ponta esquerda. Carregou o Renato. Tentou pro Love. No pé do Love. Domina. Faz o giro. Tentou pro Leonardo Moura. Leo Moura na dividida. Voltou sobre o Ibsen. Bateu de pé esquerdo. Explodiu no Fábio Santos. Voltou no Kleber Santana. Kleber Santana vai pra cima da marcação. Chegou o Romarinho. A Tatiana entendeu que não houve falta do Romarinho. O Kleber Santana fez aquilo que o Raul está fazendo. Desde o começo, ele esperou o primeiro contato nas costas. Que você vai ver agora como foi. Ele entendeu que foi falta. E você, Marcília? É, mas foi. O Romarinho botou o braço por cima. Não foi com o corpo, foi com o braço. Braço esquerdo. Kleber Santana, como tu dissesse também, deu uma valorizada. Sentiu o contato, né? E meio que desabou, mas houve um empurrão do braço esquerdo do Romarinho. Vem o Corinthians de novo. Sempre com o canto ensurdecedor de sua torcida que faz do Pacaembu um caldeirão pra sempre. Rábio Santos. Douglas. Volta no Douglas. De novo na direita para o Alessandro. O assistente tá marcando falta do Alessandro. Em cima do Renato. A dita foi com o Renato. O Abreu Alessandro tá sentindo um problema ali. No peito. Mas o juiz atendeu ao assistente, o Barisson, que marcou falta do Alessandro. Internautas que mandam suas mensagens. Vamos lá. O Dorival não acertou a formação ideal do Flamengo até hoje. Será que é isso que tá prejudicando o time? Tá deixando ele meio nessa zona perigosa ainda? Globo, a gente se liga em você. Imperador, vem aí, hein? Valeu, Jason. A gente que se liga em você, garoto. Lá de picas. Ali perto do Juiz de Fora, no estado de Minas. É, o Dorival muda mesmo o time, né? A posição da Zaga, por exemplo, é uma opção. Ele barrou o Frausos. Como no ataque, ele barrou o Liedson. O Júnior vai falar depois da cobrança da falta pra você que tá curtindo o futebol na Globo. Vai lá, Ibsen, pra fazer a cobrança. É a vez dos zaqueiros do Flamengo se posicionarem na expectativa da bola levantada. Vai lá, Ibsen, pra fazer a cobrança. Renato vai na primeira trave. Ibsen fez o levantamento. Gol! Gol de Renato Santos pro Flamengo! Na cobrança do Ibsen, o estreante Renato Santos jogou o corpo à frente. E numa finalização belíssima e o super tira-teima pra você. Vai lá, Renato Santos. Pra estufar a rede do Corinthians. E levantar a massa rubro-negra do Pacaemui em torno do Brasil. Com o pé direito, que estreia! Apontando lá pro banco, agradecendo a chance, provavelmente, ao técnico Dorival Júnior. Com o Renato Santos, Luiz, que estreando aí com o pé quente, ele que veio do Havaí. E o ex-companheiro dele de Havaí, o Kleber Santana, quando estreou, também fez gol. E na comemoração, o Renato Santos, que vai ser papai, embalou o neném ali, imitando o Bebet. Posição do Renato Santos no lance do gol, Renato Marcílio. Sentiu um trisinho avançado. Tinha dois bem avançados com o Wagner Lov, mas que não participam do lance. A bola passa por cima dos dois. E ele entrou por trás ali, no tirateima. É lance de tirateima, não dá pra criticar o auxiliar que não tem o recurso eletrônico. Mas na letra fria da lei, é essa. Flamengo faz 1x0. No momento em que o time chega a 51% de posse de bola, a gente tá revendo mais uma vez a jogada, olha. Olha, ele tá um pouquinho aqui avançado, aqui embaixo do vídeo, ó. É ele aqui. Até porque é importante dizer, né, que o braço não conta. Nós temos um braço do Paulo André lá no meio da zaga. Talvez adiantar, mas o braço não faz parte. O braço não faz parte porque o jogador de linha, digamos assim, não pode usar o braço. Ele não conta pra lei do impedimento. Aí, Paulo André, vai lá sempre na jogada de bola parada. Torcida do Corinthians vem com o time. A do Flamengo continua comemorando o gol. O Douglas vai pra cobrança de mais uma falta. Ele também é chamada de maestro. Foi apelidado assim pelo Ronaldo Fenômeno. Partiu o Douglas, fez o levantamento, a bola desviou e vai pela linha de fundo. É escanteio que favorece o time do Corinthians. Felipe que joga com o protetor bucal, você viu ali, né? E nas cores do Flamengo. Mais uma vez o posicionamento do Paulo André. O Felipe continua orientando os seus jogadores na marcação ali na área. E na disposição do time também, né? Cléber Santana sempre na primeira trave. E o levantamento vem do Paulo André e vai com o Felipe saindo pra fazer a defesa. Júnior, o Flamengo sai na frente, faz 1 a 0. Talvez o melhor momento do Flamengo no jogo, né? É, tava conseguindo, Luiz, pelo menos fazer essa bola rodar um pouco de um lado pro outro. Respondendo ao Jason, né, na pergunta dele, é o seguinte, os problemas que o Dorival teve, né, Luiz, e continua tendo, é contusão, né, cartão amarelo, tudo isso faz com que, na verdade, ele tenha sempre que tá fazendo com que a equipe tenha mudanças. E não são mudanças pequenas, né? Como é o caso de hoje, que ele tem pelo menos quatro jogadores, né, daqueles que não estão, não são considerados titulares, sobretudo na defesa, né? Olha, o Ibsen tá sentindo ali no campo de ataque do Flamengo, bem à frente da assistente. Dorival Júnior tá, com aquela expressão de tenso. Doutor Tanuri, é o médico do Flamengo, chega ali pra, pra fazer o atendimento. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, o camarote do mascote é nosso. A nossa lente de aumento mostrando o momento em que o Fábio Santos toca exatamente no tornoceiro do Ibsen. E que por isso tá sendo atendido aí pelos homens do departamento médico. É por isso que ele tava reclamando da auxiliar, né, Renato? Exato, porque o lance foi perto da Tatiana. Agora é um lance que acontece, eles chegam praticamente juntos pra dividida. Aí o Ibsen é mais rápido. Bota o pé na frente. E nessa fraçãozinha de segundos é o suficiente pro pé atrasado do Fábio Santos acertar o Ibsen. Tá jogando o Corinthians com o Ralf. Adiantando, buscando o Douglas. Douglas por Romarinho. Romarinho mais atrás do Fábio Santos. Renato Santos fez o gol do jogo. estreante da noite. Flamengo 1x0 no Pacaembu. Aí o Wallace tocando na direita buscando o Edenilson. Chegou Magal. Entrega essa bola mais à frente buscando o Ibsen. A bola vai saindo buscando o Léo Moura. Perdão, o Ibsen tá voltando. Tava olhando aqui o Ibsen voltando pro campo autorizado que foi pela arbitragem. Lateral que Magal fez a cobrança buscando o Renato. Devolve mal pro Magal. Lateral, portanto, é para o Corinthians. A grande família amanhã, logo depois de Avenida Brasil. o Edenilson ficou no chão. O juiz entendeu que não houve nada. O corte foi do Magal. Ele toca essa bola pro Renato. Renato pro Amaral. No meio pra Cléber Santana. Uma bola sempre perigosa atravessando na frente dos jogadores do Corinthians. Wellington Silva protege pra direita pra direita. Aí trabalha com o Cléber Santana. Cléber Santana pro Amaral. Amaral domina. Domou o Campeonato Carioca pelo Nova Iguaçu e foi contratado pelo Flamengo. O Amaral. Hora tocada na direita com o Renato Santos. No peito do Paulo André. Domina com tranquilidade pro Corinthians. Tentou botar na velocidade pro Edenilson. Forte demais. Felipe vai fazendo a defesa. Fiquei na dúvida se ele deixar a bola sair mas é uma tranquila. Não tem nenhum jogador do Corinthians pra acossá-lo ali. E portanto ele saiu jogando mesmo com o pé. Domingo no Esporte Espetacular você vai conhecer os garotos de 16 anos das divisões de base do futebol brasileiro que já vale mais de 100 milhões de reais. É isso mesmo. Gabigol atacante do Santos. Robert meia do Fluminense. Caio Rangel no Flamengo. Grandes promessas e uma polêmica. Será que menores de idade devem assinar contratos com valores tão altos do Pico no Esporte Espetacular? Nove e meia da manhã pelo horário do Brasil. Aí o Magal se manda pela esquerda. Alessandro na marcação. Tentou o cruzamento. Explodiu o Alessandro. É esse canteio que favorece o time do Flamengo. Primeiro é esse canteio pro Flamengo no jogo. Aí veio o goleiro Cássio orientando os seus jogadores de defesa. O Corinthians perdeu aqui pra Ponte Preta no Campeonato Paulista. Júlio César falhou em dois dos três gols da ponte. O Cássio assumiu a condição de titular e não saiu mais. E vem Cobrança Dias canteio. Leonardo Moura bateu o fechadinho. Chegou o Cássio, mas acho que foi na trava essa bola, não foi? Dada a força que ela foi, o Cássio escorregou na hora da defesa. Voltou na esquerda. Leonardo Moura no fundo. Faz o cruzamento. Olha o López. Subiu. Na primeira não deu. Na segunda tem o Cássio. E o José para marcar a falta do Wagner López sobre o Cássio. Já no lance anterior, mesmo não havendo choque, Wagner López já tinha feito falta no Cássio. O jogador não pode, na pequena área, se movimentar de forma a impedir a livre movimentação do goleiro. E era isso que o Cássio estava reclamando nesse lance que o Cássio cabeçou, o Cássio soqueou. Foi o Cássio, é. Ele botou tanta força na bola que eu fiquei na dúvida. Será que ele teria, se a bola teria batido a trave? Não, mas foi um soco mesmo dele. Fala com o Douglas no meio do campo. O Douglas vai tentar o chute. A bola explodiu na marcação. Explodiu no Amaral. Olha a frente da zaga vai saindo desse canteio que favorece o Corinthians. Já passamos de 36. Fica agitado no primeiro tempo no Pacaembu. Olha lá, Douglas para fazer a cobrança. De novo, Ralf, Wallace, Palma André, levantamento. Sobra do Leonardo Moura. Cortou errado o Léo Moura. Emerson, Wallace, bateu para o gol. Agora foi tocando em meio mundo e foi pela liga de fundo. Tiro de meta que favorece o time do Flamengo. Globo, a gente se liga em você. Itaú, Mute, leia para uma criança. E ali na madrugada do próximo sábado para domingo, na madrugada de domingo, de sábado para domingo a partir de meia-noite e meia, UFC Brasil 3, direto do Rio de Janeiro e coladinho com o UFC que tem Anderson Silva lutando, o maior de todos os lutadores do MMA. Você vai ter o grande prêmio da Coreia de Fórmula 1, o mais equilibrado campeonato de todos os tempos. Wellington Silva, Ibsen, Wellington. Está marcado o toque do Wellington Silva. Foi assim que entendeu o assistente e também o juiz, marcando, portanto, a falta para o Corinthians. Os jogos que estão com a bola rolando neste momento, São Paulo vai ganhando do Vasco por 1 a 0. Você está revendo o toque aí do Wellington Silva. Gol do Luiz Fabiano. Luiz Fabiano que também chega, portanto, a 14 gols ao lado do Fred e do Bruno Mineiro da Portuguesa. Internacional e Atlético 0 a 0. Aí o Edenilson. Tentou a jogada com o Emerson. Ajeitou para o Alessandro, devolução para o Edenilson. Mais uma vez no Emerson. Emerson domina, fez o levantamento, subiu o Douglas. Tentou resvalar de cabeça. Chegou a resvalar mesmo? E aí o Fábio Santos ficou na dúvida de ir ou não ir. Ele foi porque a torcida pediu. Tem isso aqui, viu? É porque é o seguinte, Luiz. Dava a impressão que, né, com o campo molhado que a bola realmente iria sair, né? Mas, de repente, está o gramado um pouquinho mais alto. Você viu que ela deu uma segurada na grama. Se ele tivesse ido na primeira vez, realmente tinha chegado na bola. Globo, a gente se liga em você. Johnson's Baby. Shampoos para cada tipo de cabelo. Ali o Renato Santos para fazer a cobrança da falta que favorece o time do Flamengo. O Renato começou no Vitória e aí veio jogar no Corinthians. Esse aqui é o que está estreando hoje no Flamengo, né? Não teve oportunidade. Isso em 2005. O Corinthians naquele time que tinha o Teves. E aí, andou rodando por aí o Renato. Teve no Barueri, teve no Pena Fiel, jogou no futebol português. Aí foi para Santa Catarina. Joinville brilhou no Havaí. E agora tem uma oportunidade no Flamengo. O Renato Santos aos 25 anos. Está marcando falta que favorece o time do Corinthians. Luiz, o Renato ficou até os 21 anos aqui no Corinthians. Aí o Alessandro. Protege, trabalha com o Emerson. Emerson shake para o Alessandro. Mais atrás agora é Guilherme quem domina. Guilherme vira o jogo lá da direita para a esquerda. Chega Fábio Santos, protege. Não adianta essa bola para o Emerson. Deu uma casquinha para o Romarinho. Devolução para o Emerson. A bola espirrada sobra no Douglas. Douglas domina, Fábio Santos passou. Ele tocou para o Fábio Santos. Amaral foi na dividida. Melhor para o Amaral. O círculo do Corinthians fica na expectativa da marcação do pênalti. É um lance normal agora. Amaral foi nitidamente na bola. Aí Guilherme protege, toca no shake. tentou a devolução. Emerson caiu. Ficou no chão. Guilherme marcou falta do Wellington sobre ele. O Olympus tem o Douglas para bater de pé esquerdo e o Fábio Santos. Os dois batem bem. A gente está revendo o desarme do Amaral em cima do Fábio Santos. Continua com a mesma opinião ou quer mudar a Marcília? Não, continua. Uma dividida dura, mas ele foi leal. Ele foi na bola. A bola era a mediadora da jogada. Isso é que é importante. E na sequência é essa falta do Wellington em cima do Emerson shake. O que aconteceu? O Felipe vai orientando a barreira que vai proteger o canto esquerdo dele. Que legal, rapaz. Não tem laser hoje aqui. Mas que maravilha. Que boa notícia, hein? Aí o Felipe. 26 metros e 30 da bola para a linha de gol. O Douglas está posicionado para bater de pé esquerdo e veja que a barreira está até além dos 9 metros e 15. O Romarinho fica próximo. Os jogadores do Corinthians apontam. De qualquer forma, a distância regulamentar de todos os jogadores do Flamengo. Douglas bateu. O Felipe e a bola vai pela linha de fundo. Cobrança do Douglas. Primeiro o Felipe. Depois o travessão. E a escanteio para o Corinthians. Vai lá o Douglas para fazer a cobrança. O Wallace vai para a boca do gol. Guilherme também. Levantamento direto para o corte do Magal. Bola volta. Alessandro tentou tocar de cabeça. Na ponta direita, Ralf. Tem o Douglas. Trabalha com o Douglas. Encosta o Wilson na marcação. Douglas traz para o pé esquerdo. Tem o Wallace na grande era pedindo. Ele tocou para o Edenilson. Léo Moro encosta. Aperta. Não permite que o Edenilson tenha espaço. Ele joga na esquerda com o Emerson. Que trabalha com o Fábio Santos. Que dá um passo para o Edenilson. Que sobra para o Romarinho. Romarinho vai no fundo. Parou. Pé direito. Lascado o chute, Felipe. E o Fábio Santos fazendo a falta em cima do goleiro do Flamengo e por isso vai receber o cartão amarelo. A jogada estava claramente sob o controle do Felipe e o Fábio Santos foi para um encontrão. Exatamente isso que você falou, Luiz. Jogada decidida, definida, totalmente sob o controle do Felipe. E o Fábio Santos, olha lá. Uma atitude antiprofissional. Não havia a mínima necessidade de provocar esse encontrão. O cartão foi bem aplicado. Globo, o agente se liga em você. Skoll. A Skoll está de roupa nova. que defesa ele fez, Luiz. Porque a bola saiu muito forte. E fugindo dele, né? O canhoto batendo ali, mas ele vai fugindo. Mas ele conseguiu chegar bem na bola. E que repetição da transmissão da TV Globo para você que está se deliciando com esse Corinthians de Flamengo. O detalhe é que o goleiro nessas circunstâncias só enxerga a bola depois que ela passa na barreira. A velocidade de reação tem que ser muito forte. Felipe também teve uma passagem muito importante aqui pelo Corinthians. O Fábio Santos foi punido com o cartão amarelo e não estava entre os pendurados. aí Amaral tocando de cabeça. Renato Abreu não domina. Bola para o Emerson. Ajeitou na direita para o Edenilson. Girou. Ganhou do Magal o Edenilson. Romarinho vai para a boca do gol. Tentou o cruzamento. Agora tocou no braço do Wellington. E sobrou com o Renato Santos que sai jogando com o Renato Abreu que toca para o Kleber Santana. De novo no Renato Abreu. Vira o jogo na esquerda para o Leonardo Moura. Leonardo Moura protege. Arranca. Vai para cima da marcação do Alessandro. Léo Moura tocou para o Kleber Santana. Ajeita de primeira para o Magal. De novo no Kleber Santana o Corinthians já se recompôs. Aquele tom de contra-ataque já se desfez. O problema é esse Luiz. Se você pensa duas vezes essa transição tem que ser muito rápida com o passe certo. Senão a marcação do Corinthians realmente chega. E aquele toque de gol foi absolutamente involuntário. Acidental. Foi bola na mão legítima. Acertou o ar. Não houve nada. Amaral trabalhando com o Renato. Já já tem o show do intervalo para você. Os gols da rodada cruzeiro 2 a 0 na portuguesa. Figueirense 3 a 1 no goianiense. Santos 2 a 0 no Botafogo. Fluminense mais líder do que nunca 2 a 0 no Bahia. Aqui vem o time do Corinthians na direita. Tenta a jogada. Wallace trabalha. Toca mais atrás no Ralf. Fábio Santos passa na esquerda pedindo. Fábio Santos. Emerson está deslocado. Fábio vai tentar o chute para o gol. Agora vai à esquerda do Felipe. Dois minutos. Vamos dar uma olhada nas finalizações até aqui. Nesse finzinho de primeiro tempo. Essa foi mais uma do Corinthians. Teremos 2 minutos de acréscimo. Vamos a 47. Foram 6 do Corinthians e 3 do Flamengo. Foram 2 reais do Corinthians. A cabeçada do Paulo André e a falta do Douglas. E na posse de bola 48% para o Corinthians e 52% para o Flamengo. Já inverteu. Até antes do gol do Flamengo estava o contrário. estava 52% do Corinthians e 48% do Flamengo. Aí o Ralf. Emerson. Ajeitando para o Romarinho. Romarinho domina. Trabalha com o Fábio Santos. Fábio Santos de novo para o Emerson. Encostou o Ibsen na marcação. Emerson protegendo. Ficou sem opções. Recomeçou com o Paulo André. Paulo André para o Wallace. Encostou ali o Renato na marcação. Ele toca a bola lá na ponta direita para o Edenilson. Edenilson domina. Alessandro é acompanhado pelo Léo Moura. Ele tocou no Alessandro e devolveu no Edenilson. De novo o Alessandro. Alessandro para o Edenilson. Boa tabelinha entre os dois. Alessandro dispara. Chega bem o Wellington na cobertura. Léo Moura e Magal os dois correndo atrás do Edenilson e do Alessandro ali pela direita do ataque do Corinthians. Alessandro para o próprio Edenilson. Devolução no Alessandro. Edenilson se movimentou. Já recebeu. Devolução não foi legal. Ele deu uma deixadinha. Quase que parou a bola para o Alessandro. E o Magal lateral já cobrado para o Corinthians. Aí o Alessandro. 46 minutos e 30. Pode ser o último ataque do primeiro tempo. O Alessandro faz o levantamento para o Emerson Sheik. Wellington Silva com ele. O Elton levou a melhor. O Sheik pressionou. Essa é uma característica do Emerson. Até para se impor no jogo ele tem essa forma de marcação que às vezes parece mais forte do que deveria. Fizinho do primeiro tempo. O Júnior 1 para o Flamengo. Gol do Renato Santos. Zero para o Corinthians. De uma forma que eu me refiro. É essa aí. É virilidade isso. É deslealdade. É chegar mesmo para você tentar até sugestionar o adversário. O Flamengo melhorou muito. Principalmente, Luiz. Na parte da marcação. Até mesmo antes do gol o Corinthians ficava com a bola mas não estava conseguindo finalizar. E depois do gol quer dizer houve uma determinação talvez maior ainda por parte do Dorival que até o Wagner Love está ajudando na marcação. Lamento informar que o Laser reapareceu no futebol brasileiro aqui no Pacaembu nesse intervalo. Passou ali no escudo do policial. Jogadores saem. Os vestiários ficam atrás do gol da direita do seu televisão por isso tem essa pequena demora para que eles fiquem à disposição dos nossos repórteres o Léo Bianchi e o André Galindo. Portanto, o gol foi irregular aqui no Pacaembu no impedimento difícil como destacou o Renato Marcília que vai dando a vitória parcial para o Flamengo por 1 a 0. Muito bem vai começar o segundo tempo aqui no Pacaembu Léo Bianchi e o André Galindo acompanhando a volta dos times aí. Alguma modificação meninos? O Corinthians é o mesmo o Tite só pediu para o Ralf ficar mais marcando e liberou mais o Guilherme o time aí para cima para tentar buscar o empate. O Flamengo volta com a mesma formação e o técnico Dorival Júnior pediu para que os espaços no meio de campo sejam diminuídos Luiz. Muito bem André Galindo Léo Bianchi e os nossos repórteres sempre atentos trazendo as informações em cima do lance para você. Veja aí o trabalho do Guilherme jornada buscando o Emerson mas chegando lá o Wellington não conseguiu disparar essa bola para fora Edenilson recupera para o Corinthians tenta fazer o cruzamento é Douglas quem faz a infiltração pelo centro e o Romarinho lá na ponta esquerda o esforço do Romarinho não foi suficiente a bola saiu lateral que favorece o time do Flamengo começando o segundo tempo em Porto Alegre Internacional e o vice-líder Atlético Mineiro Inter está ainda a 43 pontos com empate o Atlético a 57 lembrando que o Fluminense foi a 65 pontos desde que o campeonato tem 20 times nenhuma equipe atingiu esse aproveitamento na 29ª rodada superando o São Paulo de 2007 o Fluminense é impressionante a campanha mesmo do Tricolor São Januário 1 a 0 para o São Paulo sobre o Vasco está começando o segundo tempo esse confronto direto o Vasco tem 50 pontos e o São Paulo com 46 antes da bola rolar 4 pontos de vantagem para o Vasco olha a bolinha estou falando em confronto tem gol em São Januário gol de Osvaldo para o São Paulo São Paulo faz 2 a 0 sobre o Vasco portanto São Paulo vai ainda 49 pontos ficando a 1 ponto do G4 os 4 mais bem colocados se classificam para Libertadores da América por isso que a gente chama de G4 daqui a pouco a gente vai mostrar o gol do Osvaldo eu já tenho a informação que é um gol bonito lateral para o Corinthians Fábio Santos arremessando buscando o Romarinho Maritão Silva cortou Ibsen dividida está marcando a falta do Ibsen o Ralf tem pressa para fazer a cobrança 1 a 0 o Flamengo gol do estreante Renato Santos zadeiro que veio do Havaí para o Flamengo junto com o Kleber Santana os dois titulares por sinal a vitória o Flamengo vai chegando a 38 pontos vai ficando a 7 de escapar definitivamente da zona do rebaixamento Edenilson protege pela direita Guilherme também que se apresenta Edenilson que lance do Edenilson na linha de fundo tem um juiz atrás do gol a 2 metros do lance o juiz principal estava mais ou menos à altura da marca do pênalti o Edenilson está caído e você está revendo o lance e a análise é toda do Renato Marcílio ele põe a perna na frente mas ele força não houve a penalidade máxima ele pula e aí deixou a perna outro ângulo pra gente Marcílio e aí ele bota o pé tinha condições de seguir jogando caiu porque quis e já vem de novo o Edenilson o Elton conseguiu tocar a bola vai saindo pela linha de fundo é escanteio Corinthians volta pro segundo tempo pra pressionar o Flamengo no Pacaembu a meta do Corinthians também é chegar a 45 pontos pra focar definitivamente o campeonato mundial que vem por aí em dezembro na Globo Mundial Intercubes pra você vai lá o Douglas pra fazer a cobrança do escanteio o Wallace na primeira trave levantamento olha o Wallace desiu casquinha Romarinho Felipe vai lá pra fazer a defesa e já sai jogando com o Ibson velocidade do Ibson agora ele tentou na esquerda pro Leonardo Moura Leonardo Moura protege o Elton Silva passou lá na ponta direita o Léo procurou espaço pra fazer o passe e conseguiu mas Fábio Santos tava esperto deu um toque de cabeça pro Romarinho Romarinho conseguiu devolver pro Fábio Santos e o Renato tocou a lateral pro Corinthians já cobrado bola pro Emerson Gandula foi rapidinho e o Elton fez a falta no Shake Emerson e vai ter cartão tá voltando hoje e tá tomando o cartão depois de um tempão fora André Galindo acho que ele tá naquela lista de pendurados não dá não numa lista que tem oito jogadores Luiz fatalmente o segundo advertido do Flamengo e o segundo que não enfrenta o Cruzeiro no sábado no Engenho não há o que discutir ele foi na perna do Emerson o cartão foi bem aplicado fora do próximo jogo portanto em cobrança de falta pro time do Corinthians vai na Douglas pra fazer a cobrança Paulo André tá ali na marca do pênalti Romarinho também Emerson um shake na cara do gol o Wallace também se movimenta a marcação é feroz na área do Flamengo e o Douglas na cobrança e vem levantamento do Douglas pra boca do gol o toque tirou o Wellington dali de cabeça Wagner Love se esforça ele e o Alessandro toque foi do Love lateral pro gol pressão total do Corinthians Alessandro pro Emerson Emerson protege na direita encostou o Amaral bloqueando na bola espivra fica com o Edenilson Edenilson trouxe pro pé direito cruzamento agora passou Douglas deixou pro Ralf fez o cruzamento muito forte muito estranho o cruzamento do Ralf e a jogada toda começou com o auxílio luxuoso do Gandula olha só bola saiu o Renato Santos achou que não olha o Gandula na mão do Fábio Santos e o Renato meu Deus recomeçou o jogo houve uma orientação no Rio pra arbitragem no Rio depois daquele gol que saiu no Botafogo e Flamengo que a bola fosse colocada lá do campo e não jogada nas mãos de quem vai bater o lateral o Marcílio pode dizer daqui a pouco se isso é regra se isso é uma recomendação e se vale pra todo o Brasil é o jogo que foi Botafogo e Vasco perdão e não Botafogo e Flamengo a Gandula Fernanda aqui ficou famosa Renato Santos Ibson o Wellington recebe na direita Leonardo Moura tá impedido vou aproveitar Marcina pra você falar sobre essa questão a recomendação é que coloque que seja jogada a bola rasteira todos da mesma forma o impedimento foi bem marcado pra evitar justamente as teorias da conspiratória de que os Gandulas estão e as vezes acontece a teoria da conspiratória não acontece do Gandulo estar a trabalho de determinadas equipes quer dizer joga a bola na mão de uma equipe e não joga a bola na mão de outra e a atitude tem que ser a mesma para ambos os lados Love com Wallace Wallace toca de cabeça Renato subiu tocou sua bola no Ibson tocou bem na direita para o Wellington Silva o Wellington Silva se manda Romarinho vem na marcação o Romarinho não conseguiu tocar ele entregou pro Kleber Santana pro Ibson de novo pro Kleber Santana Kleber Santana tem o Wellington Silva partindo na direita não deu pra fazer o passe trabalhou com o Amaral no meio pra Renato Renato marcado pelo Guilherme aí o Renato vem o Renato Abreu entregando na ponta direita pra Wellington Silva um nove na boca do gol vem cruzamento agora tocou no Fábio Santos voltou pro Wellington levou pra linha de fundo trouxe pro pé esquerdo boa jogada do Wellington na sequência o Fábio Santos recompôs perfeito impedindo que o Wellington conseguisse a jogada que foi tocada pela linha de fundo enquanto Macíria a gente voltou ao tema ao assunto que envolve o Gandula a gente teve um lance de impedimento aqui que foi bem milimétrico digamos assim do Leonardo Moura se a gente puder a gente vai voltar a esse lance daqui a pouquinho pra você analisar pra gente se houve mesmo impedimento naquele lance de ataque do Flamengo no visual parece num primeiro momento a marca da falta a favor do time do Corinthians o Fabrício Corrêa se apresenta ali pra apontar o local correto da falta enquanto que o Amaral ficou sentindo depois de fazer a falta vai se levantando aí o camisa 40 e o lance foi esse aí Amaral no Douglas foi falta do Amaral mesmo Marcíria? pra mim foi falta do Douglas a bola sobe ele perde a condição de chegar na bola e vai no corpo do jogador do Flamengo e o Douglas e o Douglas se prepara pra fazer a cobrança da falta você vê essa câmera colocada lá atrás do gol do Cássio olha só que legal e o Douglas se prepara e o time do Corinthians tem o Wallace tem Paulo André os zagueiros vão parar levantamento vai diretamente pela linha de fundo o Globo a gente se liga em você vivo aqui a qualidade vai onde você for a gente vai ver de novo aqui o lance do Léo Moura que eu me referi há pouco já acabou notar parada aí pra saber se houve ou não o impedimento olha agora a bola do Wellington é nosso super tiratema mostrando que tinha o pezinho tinha o pezinho portanto a posição do Léo era legal naquele lance anterior Alessandro adiantando essa bola pro Edenilson jogando bem pela direita nesse comecinho do segundo tempo buscou a jogada pro Guilherme o Wellington chega limpando a área do Flamengo é lateral pro Corinthians tem preço o Alessandro pra fazer a cobrança ele arremessa mais atrás pro Guilherme aí domina o Guilherme tem apenas 21 anos veio da portuguesa pro Corinthians o Guilherme aí o Camisa 35 fez o levantamento pro Romarinho o Wellington bola voltou no Ralf de cabeça pra saída do Felipe a bola quicou ganhou um efeito mas tava sob controle o Felipe foi lá pra fazer a defesa a ligação direta aí é mas ele também não tem muita alternativa não Luiz entendeu? pra sair jogando com a marcação o Corinthians o Corinthians adiantou mais ainda sua marcação o segundo gol do São Paulo marcado pelo Osvaldo atenção já não é torcida do Vasco apreensiva é um jogo é um confronto direto na luta pela vaga na Libertadores o Vasco só tem o brasileiro né? e o São Paulo tem a Copa Sul-Americana que dá o campeão direito de jogar Libertadores do próximo ano Emerson Romarinho calcanhar pro Emerson ele foi fazer o break e aí no freio travou as rodas e ele escorregou e foi parar fora da pista aí o Ibsen adiantando pro Kleber Santana o Love no meio Kleber Santana domina cruzamento pro Wagner Love o Wallace pra atirar num primeiro instante e o Alessandro rasga atirando dali completando a jogada o Kleber chegou até botar força porque sabia se vem meio fraquinho não ia dar pra passar mesmo ainda mais com o campo molhado Luiz foi a primeira vez que o Flamengo conseguiu armar um contra-ataque que eu acho que dentro daquilo que o Dorival gostaria chegando com 3, 4 jogadores lá dentro com a bola em velocidade acertando o passe faltou o último agora que foi o do Kleber Santana o Corinthians volta a jogar no sábado contra a Portuguesa aqui mesmo na cidade de São Paulo e depois enfrenta na quarta-feira que vem o Cruzeiro em Minas Gerais aí você vê o Léo Moura Magal passa na esquerda Love se movimenta pelo meio vem o Magal 1 a 0 pro Flamengo gol do Renato Santos no primeiro tempo aí o Magal tentou o drible sobre o Alessandro bola tocou na perna direita do Alessandro que domina o Magal pressiona o Alessandro vai tentar chutar em cima do Magal é o que ele faz e a bola vai saindo em lateral me pareceu lateral que favorece o time do Corinthians o Alessandro vai cobrar bem fora do local onde a bola saiu mas de qualquer forma foi lateral Renato abriu pro Léo Moura dominou mas Guilherme fez o corte entregando pro Douglas Amaral cortou o Kleber Santana mas o juiz parou e marcou a falta sobre o Ralf tá falando muito ali o juiz não sei se com o Kleber Santana que tá pertinho dele ou se com seus árbitros não é com o Ralf é que ele demorou pra marcar a falta e o Ralf ficou reclamando que a falta tinha sido feita anteriormente e o Fabrício demorou pra apitar torcedor do Corinthians fiquem pacientes com a demora do Wallace na cobrança ficou difícil todo mundo tava marcado o Wallace fez isso aí jogou lá na ponta esquerda pro Romarinho e aí no corte do Wellington Silva aí teve cabeça com cabeça ali o Wellington despenca o Romarinho se mantém de pé vai ser atendido o Wellington Silva o Romarinho levou a mão a cabeça ali mas com o Romarinho parece tudo bem já com o jogador do Flamengo ele será atendido Globo a gente se liga em você novo gol o melhor gol que você já viu o choque cabeça com cabeça sempre causa preocupação e as contusões pelo menos do ponto de vista imediato são sempre mais sérias e os médicos tem toda a atenção e por isso o Wellington tá passando por uma supervisão médica mais apurada enquanto isso o doutor Tanuri fazendo um exame mesmo no Wellington Silva vamos ver o gol do São Paulo segundo em São Januário marcado pelo Oswaldo o jogo tava 1x0 pro São Paulo o Oswaldo desse número 17 aí deu uma travadinha vamos ver se se vai tem um probleminha na nossa máquina ali mas assim que tiver ok a gente mostra o gol do Oswaldo será que ele partiu dali pra fazer o gol será que ele tabelou recebeu na frente fica essa dúvida pra gente pra gente esclarecer daqui a pouquinho pra você amanhã nós teremos Palmeiras e Coritiba um confronto direto dois times seriamente ameaçados ali o Coritiba é o primeiro além da zona do rebaixamento quatro times caem né e o Palmeiras tem 26 pontos tá logo atrás do Esporte Recife que tem 27 e o Esporte recebe o Grêmio amanhã na Ilha do Retiro um outro jogo que promete voltagem altíssima Globo a gente se liga em você Coca-Cola o camarote do mascote é nosso a nossa câmera colocada lá atrás do gol lá no alto pra você acompanhar o Pacanburgo tem uma visão ampla daquela que tem especialmente quem fica ali atrás do gol defendido pelo Cássio é sempre uma imagem muito bonita Luiz tudo bem com Wellington Silva Luiz já voltou o que chama atenção Luiz é que o Corinthians não tem nenhuma aspiração dentro do campeonato brasileiro e você vê praticamente o Pacanburgo lotado é legal demais isso né olha aí o Romarinho se manda cruzamento pro Emerson Renato Santos faz o corte e domina está jogando no meio pro Kleber Santana Kleber Santana dividida com o Alessandro o Alessandro leva a melhor entregou no Fábio Santos de novo o Douglas trabalha do lado esquerdo com o Fábio Santos o Fábio Santos tem o Emerson se movimentando Renato Santos intercepta e agora ficou Renato Santos Fábio Santos ganhou bateu cruzado Edenilson gol do Corinthians Edenilson número 21 o Eriton Silva foi devolver para o Renato Santos Fábio Santos Fábio Santos robô fez o cruzamento preciso para o Edenilson olha a bola do Eriton Silva está meio grogue ainda o Eriton Silva Fábio Santos Edenilson para o fundo da rede do Flamengo 15 do segundo tempo Edenilson primeiro dele no campeonato brasileiro para empatar o jogo aliás primeiro dele com a camisa do Corinthians com direito a coração a beijar da Aliança a se extravasar adiante do bando de malucos do Pacaibu tudo igual Júnior é um presente né o Fábio Santos pela esquerda você vê que antes dele fazer o cruzamento Luiz ele levanta a cabeça para ver onde é que estava o companheiro o Eriton Silva que havia saído de campo por conta do choque de cabeça com o Romarinho foi ser atendido fora de campo voltou no primeiro lance e agora o Eriton faz a falta o Eriton já tem cartão em cima do Emerson que fica pagando geral para o juízo o Emerson o Edenilson o Tite o Corinthians inteiro é estilo Barcelona de reclamar é mas não é lance para cartão eles querem o cartão para tirar o jogador de campo e o Tite está bem agitado aqui no banco de reservas na hora do gol ele reclamou muito Luiz perdão desculpe mas era lance de cartão amarelo segundo o Marcília portanto não 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 é lance ah não é lance perdão eu ia dizer lances iguais a esse acontecem em profusão sem cartão no futebol principalmente futebol brasileiro Douglas na cobrança da falta vem levantamento Romarinho sumiu para fazer o corte e para tirar o Kleber Santana Leomora tentou sair jogando mas a bola vai pela lateral Corinthians se aproveita do bom momento voltou para o segundo tempo pressionando o Flamengo aí numa bobagem do Wellington Silva chegou o gol de empate Douglas Douglas protege ali pela direita calcanhar Alessandro Alessandro tentou para o Edenilson Wellington chega rasgando tira dali Magnelov e Wallace dividida dos dois Wallace não quis saber de brincadeira não tocou de cabeça a bola vai saindo é lateral que favorece o Flamengo torcida do Corinthians vai energizando o time a do Flamengo um pouco mais apreensiva agora aqui no Pacaembu é o clássico das duas maiores torcidas do Brasil aí Magal Magal de novo na esquerda domina tentou o cruzamento para o Wagner Love Cássio saiu escapou Wagner Love brigou Cássio ficou com ela e já faz a ligação lá para o Emerson Emerson e Wellington a bola vai saindo quase que batendo a Tatiana a bola ali a assistente a saída do Cássio escapou e olha o Paulo André ele ficou até o limite para não tocar com o pé na bola porque caracterizaria um recuo né é exatamente o fato de você tocar amortecer a bola para que o goleiro pegue essa bola caracteriza o passe premeditado intencional mas não chegou a se caracterizar não 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 aí o Edanilson Alessandro aliás Guilherme chegou bem Wellington fez o corte tocando no Santana Santana para o Renato Renato para o Love Love para o Santana Kleber Santana na direita para o Wellington Silva traz pela diagonal Ibsen brigou a bola espirrada fica com o Alessandro vai tentar sair jogando para o time do Corinthians trabalha essa bola com o Ralf Ralf para Romarinho Romarinho entrega para Fábio Santos Fábio Santos derra o passe tem bolinha não sendo que tem rede balançando em dois jogos importantíssimos que acontecem simultaneamente e olha é gol em Porto Alegre o Internacional faz 1 a 0 com o Jackson em cima do Atlético o Atlético Mineiro sem o Ronaldinho sinal presidente do Atlético Mineiro presidente Calil não se conforma do julgamento do Ronaldinho por um lance que já havia sido julgado pelo árbitro Eber Roberto Lopes durante o jogo entre Grêmio e Atlético Mineiro está mandando representação para a FIFA e tudo mais pela expulsão do Ronaldinho que não está jogando ele que é o grande nome o grande jogador do Atlético Mineiro nesta campanha mas uma vitória do Internacional o Internacional embola a zona de classificação para a Libertadores ali ficando a 5 pontos do Vasco que está perdendo e deixa o Fluminense com 9 pontos de vantagem sobre o Galo daqui a 3 rodadas tem Atlético e Fluminense em Belo Horizonte Vagnelov passa de presente ali para o Guilherme Guilherme para o Alessandro Amaral corta entrega para o Renato Renato protege ali do lado esquerdo sai jogando com o Leonardo Moura também jogando do lado esquerdo é um quarto homem pelo lado esquerdo queria falta o Renato Abreu o juiz entendeu que não houve nada sai jogando o time do Corinthians e o Renato não se conforma com a não marcação da falta que houve a falta realmente o Alessandro abre os braços Douglas ajeitou boa bola para o Fábio Santos Emerson pedindo Fábio levou tocou para o Emerson devolveu para o Fábio Santos Felipe o Fábio Santos saiu na cara do gol numa tabelinha linda com o Emerson bateu de direita e o Felipe deu com a com as pontas dos dedos olha lá um tapinha o suficiente para evitar a virada do Corinthians Douglas na cobrança Dias Canteio se movimenta o Paulo André Wallace também Wallace sumiu e jogou sobre o gol a gente vai ver o gol do São Paulo agora o gol marcado pelo Osvaldo lá em São Januário vamos lá a jogada pela esquerda leva pela ponta esquerda é uma jogada que ele trabalha muito mas normalmente ele não finaliza dessa vez olha o que ele faz bom categoria um bonito gol mesmo do Osvaldo dois para o São Paulo zero para o Vasco em São Januário o Vasco se mantém no G4 o São Paulo vai ficando a um ponto do grupo dos quatro times que se classificam para a taça Libertadores do próximo ano já já duas mudanças no Flamengo em fora o André Galindo vai mexer o Dorival Júnior aí o Amaral falta do Emerson sobre o Amaral o Wellington faz a cobrança para o Renato Santos recuperação do Ralf Douglas aí o Fábio Santos o Senado está fazendo um excelente partido lateral do Corinthians Alessandro Guilherme ela vai rodando de pé para pé Guilherme tocando na esquerda para o Fábio Santos e o Romarinho aberto como se fosse um ponto o Douglas se movimenta pelo meio ele trabalha com o Romarinho aí o Romarinho ficou de frente para o Wellington tirou o Wellington no primeiro instante o Wellington segue na marcação Romarinho tem o Ralf mais atrás fim de semana de muito esporte na terra da Globo Fórmula 1 grande prêmio da Coreia apenas 4 pontos separando Fernando Alonso e Sebastian Vettel na luta pelo título duas da manhã de sexta para sábado e de sábado para domingo logo depois do UFC Rio o UFC Rio com Anderson Silva no octógono e a Globo mostrando ao vivo no sábado a partir de meia-noite e meia-horário de Brasília para você mudanças logo duas portanto Luiz o Adrian camisa 37 vai entrar no lugar do Léo Moura com a camisa de número 2 e o Wellington Bruno vai fazer a segunda partida pelo time do Flamengo camisa de número 9 no lugar do Ibsen uma cena curiosa poucos minutos atrás Luiz o Magal na esquerda do Flamengo camisa 21 falou com o Dorival Júnior professor estou cansado recebeu o seguinte recado vai jogar menino vai até o fim menino até porque não tem outro lateral esquerdo teria que improvisar ali teria o Renato ali mas tem que ir mesmo o problema é que nesse segundo tempo a gente tem 20 e poucos minutos como eu já falei anteriormente o jogo foi todo centralizado em cima dele aqui como não tinha o acompanhamento dos homens que vinham de trás ele ficou realmente sobrecarregado todo mundo ali na casa dos 7 quilômetros percorridos Globo a gente se liga em você Itaú Mude leia para uma criança aí o Douglas aí o Douglas untou para o Emerson o Wellington na marcação do Emerson julgou uma cor falta do Emerson que está louco para tomar um cartãozinho deixa eu ver se ele está pendurado aqui o Emerson acho que não o Léo Bianchi vai confirmar mas o que ele fez ele sabe que é para cartão estava pendurado ele aí o Léo Bianchi não não estava pendurado só um cartãozinho amarelo para ele e fez a falta fez a falta e depois afrontou aí no ar com a decisão agora Luiz preocupação do Ditt porque é o seguinte no banco de reservas atacante de ofício o Ditt só tem o Zizão Giovani e Chiquinho são meias atacantes ele não tem o Jorge Henrique que está machucado o Paulo Guerreiro que está na seleção peruana e o Martínez que está na seleção argentina a gente estava revendo a reação do Emerson viu Léo ficou até engraçado o Emerson desvairado ali o Emerson e por isso foi punido com o cartão amarelo Luiz em relação ao que o Léo estava falando ele só tem realmente um homem na frente de ofício mas em compensação ele tem dois homens que é o Edenilson e tem o Romarinho que eles estão sempre na posição de atacante e voltam para marcar não deixam os laterais adversários jogar é aquela história da forma de jogar do Tite independente dos nomes quando está o Jorge Henrique quando está o Danilo a forma de jogar é sempre a mesma com a determinação incrível desses jogadores e aí o Romarinho que o Júnior se referia marcado pelo Ayrton Silva sofrendo a falta que favorece o time do Corinthians ali pela esquerda o Ayrton faz ali um gesto de calma e tal mas depois da da contusão que ele teve na cabeça ele ficou meio meio aéreo fez um erro importante e depois sem dúvida atrapalha quando você faz um erro num jogo desse tamanho demora um pouquinho para voltar o prumo normal especialmente na questão da precisão das jogadas aí o Fábio Santos Romarinho o Ayrton Silva na marcação encostou também ali para apertar o Ayrton Bruno bola espirrada vai sobrando com o Renato ganhou bem do Fábio Santos entregou para o Ayrton Silva adianta para o Ayrton Bruno não domina lateral favorece o time do Corinthians jogada começou toda torta desde o seu início bola para o Douglas Douglas domina encosta na marcação Amaral Douglas levou cruzamento chegou para fazer o corte o Renato Santos estica a perna esquerda toca para o Ayrton Silva devolve de novo no Renato Santos o autor do gol do Flamengo estreante zagueiro que veio do futebol de Santa Catarina aí Paulo André adiantando para o Douglas caiu o Flamengo vem no contra-ataque agora com o Lof está sozinho no meio dos zagueiros agora o Adres chegou Lof tentou lança individual mas Paulo André tira como se tivesse tirado um doce da mão da criança está jogando para o Corinthians entregando para o Emerson Emerson no meio Ralf devolução para o Emerson e a falta do Renato sobre o Ralf vai ser punido com o cartão amarelo está aí o amarelinho Marcília a falta foi grave é lance para cartão agora os jogadores do Corinthians tem razão em reclamar porque o Emerson saia no contra-ataque rapidamente não há necessidade de parar o lance mesmo que tenha sido um visual uma falta de impacto muito forte espera terminar o lance na primeira paralisação volta e mostra o cartão que acha que tem que mostrar para o jogador quer dizer acabou favorecendo o infrator Luiz aí a gente tem na sua dela que o Renato está fora do próximo jogo recebendo o terceiro cartão amarelo desfalca o Flamengo contra o Cruzeiro no próximo sábado Emerson vai no fundo cruzamento do Emerson para o Romarinho na segunda trave desmarcou falta do Romarinho sobre o Wellington Silva Globo a gente se liga em você Johnson's Baby Shampoos para cada tipo de cabelo Renato Santos levantando lá para o Wagner Love agora tocou no Kleber Santana espirrada Wagner Love e Paulo André melhor para o Paulo Fábio Santos aí o Alassie o Alassie domina entrega na ponta direita agora buscando o Edenilson Renato se esforçou mas a bola ficou com o próprio Edenilson Edenilson buscava jogada pelo meio com o Guilherme chegou o Wellington lateral que favorece o time do Corinthians tem pressa o Alessandro Alessandro esperou que a segunda bola fosse retirada ali do campo Edenilson o autor do gol do Corinthians entrou o lance individual Edenilson e a falta do Adrian me pareceu os dois buscam pelo alto jogador do Corinthians o Edenilson tem um corte tirou o Adrian e o Magal de uma vez você vai ver a repetição olha o Magal é o da direita o Adrian é o mais loirinho o Adrian segurou no primeiro instante e depois no segundo é ele também é o Magal os dois né né Masina aí até e o Magal também dá uma seguradinha tira uma casquinha 15 faltas cometidas pelo Corinthians e absurdas 29 cometidas pelo Flamengo Douglas na cobrança dá falta para o Corinthians levantamento Kleber Santana joga pela linha de fundo escanteio Corinthians Paulo André como sempre vai na área para buscar jogada pelo alto Wallace também vai Corinthians chega ao seu nono escanteio com Douglas na cobrança Paulo André gol do Corinthians e é de Paulo André número 13 de Douglas para Paulo André para estufar a rede rubro-negra vira, 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 vira vira, vira do Corinthians no Pacaembu 30 do segundo tempo Paulo André o Ayrton quis antecipar e se deu mal e o Paulo André se deu bem e mandou para o fundo da rede e o Corinthians vira e deixa o Flamengo com 35 pontos vai ter que buscar pelo menos 10 pontos em 27 para escapar do rebaixamento se esse resultado se mantiver Wagner Love olha o Love lindo lance do Love na direita tentou cruzamento arrumou o escanteio todo mundo sabe que o Paulo André cabeceia quase todo foi a repetição daquela jogada do primeiro tempo Luiz quer dizer ele finge que ele vai sair e fica parado quer dizer o adversário dá o passo e ele fica sozinho primeiro tempo já foi a grande defesa do Felipe agora não teve chance Adran vai para fazer a cobrança do escanteio que favorece o time do Flamengo aí vem o Adran fez o levantamento Renato abriu tocou de cabeça o Wellington Bruno na trave voltou para o Renato Santos jogou sobre o gol jogou pela linha de fundo e ainda algum desvio não não Bandeirinha vai marcar tiro de meta e o Juiz agora vai atender Renato o Wellington Bruno no travessão impressionante e a volta do Renato Santos isolando o Renato Santos olha acho que o Bandeirinha já tinha marcado o impedimento a posição dele acho que era irregular sim o Wellington Bruno ele marcou o impedimento do Wellington Bruno olha lá no alto do vídeo olha lá agora vai cabecear o Wellington Bruno o Bandeirinha está meio encoberto mas ele está levantando a bandeira marcou nesse lance Marcelo ou seja o lance já estava ali lá se a bola entra o gol não é válido aí o Douglas o Ralf o Oriente se enfrenta a Portuguesa sábado o Flamengo enfrenta o Cruzeiro no Engenhão de novo ganha contornos dramáticos em relação ao rebaixamento olha dependendo do que acontecer com o Coritiba e Palmeiras e o Esporte e Grêmio a situação do Flamengo no sábado já pode ser muito parecida com o que foi a 3-4 rodadas quando o time emplacou duas vitórias seguidas por isso tem que partir mesmo para buscar pelo menos um ponto aqui esse deve ser o raciocínio do time dentro do campo nesse momento aí o Douglas dominando tentando para o Emerson escorregou Magal faz o corte aí sai jogando pelo meio tocando para o Cláudio Santana que dá para o Renato e tem bolinha anunciando que a rede balança e é gol importante é gol do Internacional Garoto Fred faz 2 para o Inter 0 para o Atlético Mineiro portanto o Fluminense vai consolidando uma diferença de 9 pontos na liderança do campeonato Wellington Silva pé esquerdo bateu para o gol agora foi pela linha de fundo vamos ver o gol do Inter vamos fazer o seguinte vamos preparar os dois de uma vez para mostrar para você Globo a gente se liga em você Skol a Skol está de roupa nova agora estão Silva tocando essa bola de cabeça mas está marcando falta na dividida lá com o Romarinho não marcou impedimento no ataque do Flamengo não pode cobrar no campo de ataque se for impedimento que ele marcou tem que voltar para o campo de defesa marcou falta foi falta aí Paulo André tocando na esquerda Douglas marcado pelo Amaral aí o Douglas domina Fábio Santos põe a bola Fábio Santos cruzamento e a bola vai pela linha de fundo a tiro de meta que favorece o time do Flamengo a volta de Kaká a seleção é tema de reportagem no esporte espetacular deste domingo será que ele pode ser líder exercer essa liderança que tem faltado ao time dentro de campo técnicos e jogadores que exerceram esse papel de liderança em outras copas opinam quem deve ser a referência dessa jovem seleção na Copa do Mundo do Brasil domingo no esporte espetacular nove e meia da manhã pelo horário de Brasília a recomeçar lá o Flamengo com o goleiro Felipe Love Kleber Santana Wellington Brungo fez o levantamento buscando Love a bola passa chegou Alessandro e Adrian melhor para Alessandro Jajá Liedson daqui a pouco Liedson no time do Flamengo começou o jogo com um monte de volantes e agora vai aos poucos colocando jogadores com características mais ofensivas a partir da virada do Corinthians aí o Adrian Alessandro fez a falta no Adrian puxando o garoto do Flamengo é a falta que favorece o rubro negro ali pela esquerda o Corinthians vai mudar também quem que vai entrar Léo vai entrar o Chiquinho o camisa 19 fazer a estreia dele jogador de 23 anos que veio do Ipatinga e o Zizal não vai Léo é uma grande expectativa já há uma campanha joga Zizal mas daqui a pouco também vem Guilherme Andrade mas nada do Zizal por enquanto aqui a companheira de time abraçaram a campanha para o Zizal o pessoal tem chamado aqui em São Paulo de Zizão Adrian vai para fazer a cobrança é a falta que favorece o Flamengo Corinthians vencendo de virada por 2 a 1 aí o garoto Adrian apenas um homem na barreira apenas o Romarinho o Flamengo vai praticamente inteiro para a boca do gol do Corinthians Adrian partiu fez o levantamento o Cássio saiu em cima do Kleber Santana mas já estava marcado o impedimento no ataque do Flamengo vamos ver os gols do Inter Internacional fazendo 1 a 0 com o gol do Jackson muita vibração e depois cruzamento e aí o Fred nossa que corte deu o Fred no Richardson para fazer 2 a 0 para o Internacional e aqui vai sair o Romarinho e no Flamengo já saiu o Amaral de início o Dorival Júnior pensou em tirar o Renato Abreu mas o Liedson entrou na vaga mesmo do Amaral Liedson que no ano passado pelo Corinthians fez 2 gols no Flamengo aqui no Pacaembu e o Corinthians vai mudar de novo Luiz vai entrar o Guilherme Andrade com a camisa número 26 entra no lugar do Xará Guilherme com a 35 que vai embora portanto Guilherme Andrade no lugar do Guilherme com a 35 saiu Guilherme entrou Guilherme Andrade número 26 no meio de campo do Corinthians Guilherme é bom jogador hein Luiz verdade mostrou o potencial tem um dinamismo muito grande tem o potencial de marcação e se apresenta muito bem como aquele elemento surpresa nas jogadas ofensivas e o Chiquinho 19 entrou no lugar do Romarinho número 31 modificações feitas pelo Tite no time do Corinthians Dorival muito apreensivo conseguiu duas vitórias seguidas o Flamengo deu uma respirada no campeonato e agora em placa de novo uma sequência negativa é o problema maior agora no segundo tempo Luiz é que a pressão do Corinthians era mais do que esperado somente o Flamengo não conseguiu o time não teve a jogada teve duas jogadas de contra-ataque com isso o Corinthians sempre com a posse de bola tocando virando o jogo a participação maior dos dois laterais tanto o Alessandro do lado como o Fábio Santos fizeram com que esse segundo tempo praticamente só desce o Corinthians jogando Luiz Júnior o Flamengo só conseguiu no segundo turno uma única vitória sobre o Lanterna lá em Goiânia o time fazendo um corte da pontuação apenas considerando o segundo turno estaria na zona de rebaixamento houve um toque do Ralf segundo a arbitragem é o Flamengo tem a pior campanha do segundo turno quer dizer a segunda pior campanha só pro Atlético Goianiense que tem a pior no campeonato e no segundo turno lembrando que a vitória do Atlético Mineiro era no jogo atrasado do primeiro turno Kleber Santana Wagner Love Domino Love entrega na esquerda pro Magal Magal protege faz o cruzamento vai direto pro gol olha o Cássio usando toda a sua estatura de 1,95m pra jogar a bola pela linha de fundo em Escanteio tocou o braço na trave né Cássio olha o Magal cruza ou chuta pro gol o Cássio vai e acaba esbarrando ali na trave por isso ele deu uma olhadinha lá na mão direita Escanteio que favorece o Flamengo Adrian vai pra cobrança tome levantamento pra boca do gol subiu o Ralf na primeira trave soberano tira dali olha a volta no Wellington Silva Emerson shake apertou e ganhou do Wellington e vem o Emerson 4 contra 2 Douglas pelo meio passou o Chiquinho Emerson levou bateu pra fora 4 contra 2 mas foi fominha né Luiz então Ju 4 contra 2 tem que tocar A jogada era com o Chiquinho pra receber de volta não precisava apesar que ele fez a jogada correta também né mas o certo né o melhor seria tocar o companheiro que tava passando pra receber de volta essa bola É essa jogada era até mais veloz olha a bolinha aí tem gol acontecendo hein olha o gol é do Inter gol do Internacional marcado pelo Cassiano é um atacante do Internacional tipo centroavante né 3 a 0 pro Internacional em cima de um Atlético que com alguns desfalques né o Olheiro Vitor tá na seleção o Hever tá suspenso embora também esteja machucado o Ronaldinho tá suspenso jogadores muito importantes no conjunto do Galo o Fluminense vai agradecendo vai abrindo 9 pontos de vantagem faltando 9 rodadas pra terminar 3 a 0 pro Luiz Wellington Silva Wagner Love devolução pro Wellington na direita tentou o cruzamento subiu pra fazer o corte tocando essa bola pela linha de fundo o Ralf é um gigante o Ralf na recomposição impressionante como ele tem uma leitura pra fazer o acompanhamento e depois o corte é ele é um jogador que tem uma é a intuição tática né Luiz do que vai acontecer por isso que ele tá sempre bem posicionado os Gandulas tão apressados mesmo aqui né Adrian fez levantamento de novo Ralf foram 3 bolas jogadas pra dentro do campo agora mas aí claramente os Gandulas jogaram pra retardar o início do jogo agora né foi mal o Gandula tem que fazer o papel dele na boa né de novo continua Adrian na cobrança do escanteio levantamento agora o Ralf não alcançou quem alcançou foi o Guilherme Andrade jogou pela linha de fundo aí escanteia outro pro Flamengo o segundo gol do Corinthians saiu de uma cobrança de escanteio duas bolas no campo do jogo a segunda não atrapalha o juiz autoriza o Adrian fez o levantamento subiu o Renato Santos subiu o Herto no toque tá marcado impedimento do Cleber Santana impedimento do Cleber Santana o assistente Marcelo Barisson marcou impedimento e esse é o lance Marcília impedimento claríssimo né alguns metros né Luiz não tem como errar não tem como errar diga e uma curiosidade é que o juiz Fabrício Neves Correia perdeu o rádio receptor pode ter acabado a bateria devolveu aqui pro quarto árbitro e agora vai se comunicar com os auxiliares apenas com observação mesmo pelos gestos aí o Liedson vem o Flamengo tentando pressionar nesse finzinho de jogo já 42 bora tocada no meio o Cleber Santana o Wellington Bruno ajeita o Wellington Bruno devolve de novo na direita o Liedson caiu queria a falta o juiz entendeu que foi normal Chiquinho sai jogando na velocidade pro Corinthians e tome contra-ataque o Cleber Santana volta o Chiquinho também volta tentou a jogada individual com a perna em esquerda o Chiquinho Renato Santos pressionou o Chiquinho adiantou demais a bora recuada lá pro Felipe os internautas vamos a mensagem vamos a mensagem o time do Corinthians está preparado para ser campeão mundial a pergunta do Maikson de Santarém lá no estado do Pará no meio da Amazônia brasileira olha o Maikson obrigado pela participação e aí Júnior tá preparadíssimo Luiz tá falta bastante tempo logicamente a gente fica torcendo pra que a equipe possa ir sem nenhum problema de contusão porque a equipe titular realmente vai estar preparada o adversário não é fácil mas eu acho que as possibilidades dos Corinthians é igual a do Chelsea nessa final 43 minutos vamos ver o gol do Inter Nacional terceiro gol do Inter mais um gol do Inter Nacional jogada do Dagoberto foi na linha de fundo cruzamento e o Castiano grandalhão de cabeça fazendo 3 para o Inter 0 para o Atlético Mineiro Luiz você que estava curtindo a narração do Kleber Machado na vitória do São Paulo por 2 a 0 agora para Caimbu jogo está eletrizante Corinthians vem para o ataque com Edenilson Emerson pedindo Edenilson rolou para o Emerson gol do Corinthians tem gol de shake no Bacaembu Edenilson redondinha para o Emerson para estufar a rede do Flamengo e fazer o terceiro super tiratema posição correta Emerson ídolo da nação corintiana para fazer o terceiro e decretar a vitória do Corinthians de virada no Pacaembu sobre o Flamengo quarto gol do Emerson no Campeonato Brasileiro 3 para o Corinthians um segundo tempo impecável do Corinthians e uma virada indiscutível Júnior sem dúvida Luiz vai você aí Wagner Love para cima do Wallace escanteio que favorece o Flamengo o Edenilson mostrou para o Emerson como é que tem que fazer quando tem um contra-ataque você está 2 contra 2 3 contra 2 deu um toque deixou ele na cara sem problema nenhum em escanteio que favorece o Flamengo você vê o Ralf o capitão do time grande partida do Ralf para variar um pouco olha o Agra para fazer a cobrança do escanteio o Renato capitão do Flamengo se posiciona ali para a jogada na primeira trave Adrian fez o levantamento e o Ralf soberano nessa bola parada ele está nos dois lados cortou praticamente todas o Ralf de novo o Adrian na cobrança do escanteio Corinthians vai chegando a 42 pontos Adrian vai para a cobrança levantamento o Cássio vai saindo deu um tapinha e o chute do Renato Santos bola não saiu o Renato Santos que fez o gol do Flamengo vai lá pressionar e a piscina do Corinthians vai à loucura Anderson Palga que entrou agora há pouco campeão mundial em 2002 contratação do Corinthians importante aí para a sequência da temporada e evidentemente para o Mundial em dezembro ao vivo na Globo São Paulo 2x0 sobre o Vasco dentro de São Januário está um ponto do grupo de classificação da Libertadores que vitória importante internacional 3x0 no Galo Mineiro olha o Renato subindo agora vai voltar com o Ayrton Silva e o Ralf o goleiro do Flamengo estava quase no meio do campo olha o Internacional e Atlético o Jô ainda desperdiçou um pênalti para o Atlético Mineiro Fluminense abre 9 pontos São Paulo e Internacional encostam na luta por um lugar no grupo dos que se classificam para Libertadores que rodada do Campeonato Brasileiro levantamento para o Renato subiu para tirar essa bola no Wallace voltou no 9 e aí chegou rasgando o Guilherme Andrade você que estava curtindo o Rogério Correia na transmissão de Internacional e Atlético agora também curte momentos finais no Pacaembu Corinthians vai chegando a 42 praticamente é o objetivo que é de 45 para pensar no Mundial e o Flamengo continua em situação pensante no reflexão no rebaixamento hora tocada lá para a Grandiário toca para a linha de fundo é outro escanteio mais uma vez o Anderson Polga o sedor do Flamengo está aí muito preocupado evidentemente final time com 35 pontos é 14º no campeonato e vem cobrança de escanteio levantamento Renato vai subindo Adrian Cássio a sobra gol de Liedson para o Flamengo cobrança de escanteio do Kleber Santana o Adrian bateu para o gol Cássio fez grande defesa e o Liedson aproveitou o rebote de novo toque do Adrian você está vendo a posição do Wellington que tirou o corpo ali o Wellington Bruno e depois a sobra do Liedson para fazer o gol a pergunta é se o Wellington Bruno participou ou não atrapalhando o Cássio ali Renato Marcília não, não não participa não interfere o gol foi legal do Liedson no momento em que o Juiz Api está fim de papo no Pacaembu 3 para o Corinthians 2 para o Flamengo e daqui a pouquinho nós voltamos confirmando depois dos resultados da quarta a classificação com mudanças importantes do Campeonato Brasileiro Pacaembu vitória do Corinthians por 3 a 2 Globo a gente se liga do Campeonato Brasileiro